Tá aí pessoal, pastel de forno delicioso, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como é crocante e deliciosa essa massa, olha isso, ó! Olha pessoal, com requeijão e queijo, massa sequinha, campeão de venda e muito fácil de fazer. Bom pessoal, pra fazer a nossa massa, do queridinho dois salgadeiros, tá? É uma massa rápida, quando você quer adiantar a sua produção, tá? Você começa por essa massa aqui, você vai encher sua vitrine e já vai começar a adiantar o seu trabalho, tá bom? Queridinho dois salgadeiros, é o pastel de forno pessoal, essa massa campeã. Eu tenho aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo, já vou misturar aqui, ó, meia colher de sopa de sal, aproximadamente 10 gramas de sal. Pessoal, misturei na farinha, ó, 250 gramas de margarina. Essa margarina, pessoal, tem que ser com 80, 75 de lipídio, tá? Senão não fica aquela massa assolada, não fica aquela massa que desmancha na boca. E aí, ó, o ponto você vai dar com o creme de leite. Eu já coloco um pouquinho que eu sei que vai dar aqui, tá? E os demais eu vou colocando aos poucos, tá? O ponto com o creme de leite. Tem algumas pessoas que colocam até o Guaraná aqui, tá bom? Pra ser aquele, aquela massa passolada de forno tradicional. Aqui eu só vou misturar e dar liga nessa massa, tá bom, pessoal? Se for preciso eu colocar mais um pouquinho de creme de leite, eu vou colocar aqui, tá? Ó, eu vou colocar a mão na massa, porque... Já vou colocar aqui, ó, só creme de leite todinho, porque eu sei que essa massa aqui é uma massa que eu fazia muito, vendia pra fora, tá, pessoal? Então é uma massa campeã mesmo, pastoral de forno, tá? Ó, vou só misturá-la aqui e aí já volto com ela. O bom é que eu já volto modelando salgada, tá? Essa aqui não tem que descansar, não tem que fazer mais nada. Você misturou a massa, não tem que sovar, misturou a massa, pronto. Você já começa a modelar o seu salgado. Aqui. Olha que maravilha, pessoal. Essa é a minha massa de pastel de forno que faz sucesso. Ó. O que eu vou fazer aqui? Vou separar ela em bolinhas de 100 gramas. Bolinhas de 100 gramas e depois eu vou começar a modelar com vocês, tá? O vídeo não ficar extenso. Agora só eu vou separar ela aqui. E já volto recheando aí esses pastéis de forno. Salgadinho aí, que é o queridinho dos salgadeiros. E também vai ser o seu também, porque é muito gostoso, tá? Após cortar todas as minhas massas, pessoal, vou começar a modelar aqui o pastel de forno, tá? Tô modelando ele individual, pra ele ficar padronizado, tá bom? Mas você pode também abrir toda a massa e vir com um molde de um tamanho exato, cortando ele também, tá? Assim ele fica com a mesma quantidade de massa e a mesma quantidade de recheio. Sempre esfariando um pouquinho, tá? Pra massa não grudar e você vai abrir o disco, tá bom? Pra poder montar o seu pastel de forno, tá bom? Ó, eu tenho aqui, pessoal, frango. Aquele frango tipo pacostinha, que eu coloco um pouquinho de requeijão. Pra ele dar uma liga e eu conseguir fazer essas bolas de 80 gramas, tá? Mas esse salgado ainda vai levar uma fatia de mussarela e um pouquinho de requeijão, tá? Pastel de forno é uma massa seca, tá? Então, recheios sempre cremosos. Ou se não for, você coloque queijo, coloque requeijão, pra deixar um recheio aí agradável, tá bom? E essa massa sequinha, a combinação perfeita. Olha só, tô usando um molde aqui, de uma vasilha, tá? Pra cortar, pra você ver que não precisa de muito pra você montar esse salgado, que é um dos campeões de venda nas lanchonetes. Colocando em tabuleiro, pessoal, esfarinhado, tá? Não precisa untar com margarina ou óleo pra depois farinhar. Só coloque farinha pra ele não grudar no fundo da sua assadeira. Tô montando mais um pra mostrar pra vocês, tá? Pessoal, não tem quem não goste desse tipo de salgado aqui, tá? Pastel de forno, ele vende, tá? E com recheios variados. Lembrando que é um salgado que não depende de fermentação. Então, você pode fazer ele à noite, colocar na geladeira pra assar pela manhã. Você pode fazer ele, tá? Uma quantidade maior, congelar e tirar ele pra assar durante o dia. Então, é muito fácil de controlar a produção desse tipo de salgados. E te ajuda a agilizar aí pra você encher a sua vitrine. Quem tem vitrine grande, tá? Tem que ter essas cartas na manga. Agora, pessoal, só vou finalizar todos os pastéis de forno aqui. E vou mostrar pra vocês. E vou falar os próximos passos, tá bom? Pessoal, pastéis de forno todos modeladinhos. Agora, pincelo com gênio. Meu forno eu já liguei, tá? 10 minutos de antecedência a 250 graus, tá? Tem que esperar esquentar bem, tá, pessoal? Antes de colocar o pastel de forno. Vai colocar ele na parte mais alta. Ele deve ter assado entre 25 e 30 minutos, tá? Quando ele estiver douradinho, tá pronto. Então, eu vou levar o meu pastel de forno pra assar. E assim que ele estiver prontinho, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Acabamento fica à disposição de vocês. Aqui, ó, tô só colocando gergelim e selando com gênio, tá? Vou levar pra assar e já volto com vocês. Tá aí, pessoal, meu pastel de forno assadinho, pessoal. Delicioso e super crocante, tá bom? Pra você fazer em casa e fazer sucesso. Pra fazer pro face venda. Um dos salgados mais procurados aí nas lanchonetes. Os desconhecidos acham que ele não tem muita gordura. Mas é um salgado crocante por causa da quantidade de gordura que ele tem. Aquela massa parecida com o empadão. Tá bom, pessoal? Mas é muito gostoso esse salgado. Eu gosto muito, tá? E também é um salgado que agiliza. Pra quem trabalha com salgado, ele é muito fácil de fazer. E dá pra você, na hora do sufoco, fazer rápido. Assar e encher sua estufa, sua vitrine. Ou sua caixa térmica pra você fazer o face venda, tá? Espero que vocês gostem. Se gostou, pessoal, não economize. Taca o seu like. Compartilha muito aí esse vídeo. Pra chegar pra mais pessoas. Ajude a escola de salgados, tá? Deixe o seu comentário. Por acaso você me segue, gosta dos meus vídeos? E ainda não é inscrito no canal? Clique aqui embaixo e me siga, tá? Clique também no sininho. Que sempre que eu lançar um vídeo, você vai receber aí de primeira mão na sua casa. Também te convido a me seguir nas outras redes sociais. Todos os links na descrição desse vídeo. Assim como a receita completa pra não ter erro, tá? Olha, vou deixar aí aquele beijão no seu coração. Um grande abraço. E siga a playlist que eu vou deixar aqui no final do vídeo.